O futuro está chegando, e em breve voaremos em aviões movidos a hidrogênio. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu quero compartilhar com vocês uma notícia que eu vi que me deixou bastante empolgado, a possibilidade de utilizarmos hidrogênio na aviação. Vocês que acompanham o canal, sabem que já fizemos um vídeo sobre o processo de obtenção de hidrogênio de forma caseira e seus perigos, e eu vou deixar esse vídeo aqui no card em cima. Inclusive recebemos comentários nos acusando de receber dinheiro da grande indústria do petróleo. Mas para mostrar que não temos nada contra essa forma de combustível, que tal falarmos sobre essa notícia interessante, que representa um salto na utilização de combustíveis limpos. A gigante da aviação Airbus revelou três conceitos de aeronaves comerciais movidas a hidrogênio com emissão zero, que segundo ela, poderiam entrar em serviço em 2035. Os três conceitos movidos a hidrogênio, todos com o codinome Zero E, incluem um projeto conceito de turbo hélice, um conceito turbo fan e de um corpo de asa mista ou asa combinada. Segundo o CEO da Airbus, os conceitos que eles revelaram oferecem ao mundo um vislumbre da ambição da Airbus de conduzir uma visão ousada para o futuro dos voos com emissão zero carbono. Ele acredita fortemente que o uso de hidrogênio, tanto em combustíveis sintéticos quanto como fonte de energia primária para aeronaves comerciais, tem um potencial para reduzir muito o impacto climático da aviação. Em uma declaração detalhando a aeronave proposta, a Airbus explicou que o conceito turbo fan, um avião capaz de carregar entre 120 a 200 passageiros, terá o alcance de mais de duas mil milhas náuticas e será alimentado por um motor de turbina a gás modificado, funcionando com hidrogênio ao invés de combustível de jato por meio de combustão. O hidrogênio líquido será armazenado e distribuído por meio de tanques localizados atrás da antepara de pressão traseira. O segundo conceito, um projeto turbo hélice para até 100 passageiros também será movido por combustão de hidrogênio em motores de turbina a gás modificados. A empresa disse que ele seria capaz de viajar mais de mil milhas náuticas. O terceiro conceito é para um design de corpo de asa mista, no qual as asas se fundem com o corpo principal da aeronave com alcance semelhante ao conceito turbo fan. Ele teria uma capacidade de carregar até 200 passageiros e a fuselagem larga abre várias opções para armazenamento e pode ser utilizado tanto para transporte de passageiros como transporte de cargas. Esses conceitos ajudarão a empresa a explorar e amadurecer o projeto e o layout da primeira aeronave comercial do mundo com emissão zero de carbono e o objetivo da empresa é implantar essa nova tecnologia até 2035. O que se espera é a transição para o hidrogênio como fonte de energia primária para esses aviões conceituais. Isso exigirá ações decisivas de todo o ecossistema da aviação. Será necessário um apoio de governos e de parceiros industriais para enfrentar esse desafio de aumentar a escala de energia renovável e hidrogênio para o futuro sustentável da indústria. E até mesmo a adaptação dos aeroportos, pois vão precisar ser remodelados para a utilização do hidrogênio. Deverão ser pensadas formas seguras de se armazenar, transportar e abastecer as aeronaves. Eu não sei de vocês, mas eu fiquei muito animado com essa possibilidade dessa revolução na aviação. E eu separei aqui do lado dois vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é só clicar em um deles para conferir. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e dá uma força para a gente compartilhando esse vídeo em suas redes sociais, ok? É isso aí meus amigos, aquele abraço e tchau!